Olá, boa tarde, estamos no ar com as notícias do governo federal. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 2.400 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em cinco cidades. Ao todo, mais de 9 mil pessoas foram beneficiadas com a entrega das moradias. Em Caxias do Sul foram entregues 320 moradias do residencial Campos da Serra. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, 432 apartamentos do residencial Orestinho. Já em Paracatu, Minas Gerais, foram 306 casas do residencial Saracubixeque. E Jundiaí, São Paulo, 400 apartamentos do residencial São Camilo. Em Sobral, no Ceará, são 976 unidades do residencial Orgulho Tropical. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional da América Latina. Ela garantiu que, mesmo com algumas dificuldades, os programas sociais vão ser mantidos. Nós, nós já entregamos mais de 2 milhões e 600 mil moradias, aliás, e 500 mil moradias. E já tem, então, 2 milhões e 500 mil famílias com a chave da sua casa própria. Agora, nós temos para entregar ainda 1 milhão e 600 mil famílias. É um pouco mais do que isso, é 1 milhão e 623 mil famílias. Cada dia esse número muda, porque nós estamos entregando, em média, por exemplo, o ano passado, nós entregamos, em média, por dia, 1.220 moradias. Isso significa que nós temos, de fato, o maior programa habitacional que existe na América Latina, eu asseguro a vocês. Nós estamos fazendo ajustes para preservar aquilo que nós consideramos mais importante, como é o caso desse programa Minha Casa Minha Vida. Vejam vocês, em momento de crise, nós fizemos um esforço e continuamos teimando e fazendo Minha Casa Minha Vida. Tem muita gente que queria que a gente acabasse com esse programa, mas nós não acabamos, não. Então, nós não só mantivemos o programa, como vamos lançar a terceira parte dele, a fase 3 do Minha Casa Minha Vida, com mais entre 1 milhão e meio a 2 milhões de moradias, que vão se somar a esses mais de 4 milhões que nós fizemos na fase 1 e na fase 2. Estará disponível para consulta, a partir desta terça-feira, as informações de lotes residuais de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, referentes aos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário para 36.510 contribuintes será feito no dia 15 de março, no valor de R$ 110 milhões. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita, receita.fazenda.gov.br, receita.fazenda.gov.br, ou ligar para o Receita Fone, no número 146. A restituição vai ficar disponível no banco durante um ano. Os canais de televisão do Poder Executivo já podem ser sintonizados na TV aberta na cidade de São Paulo. E ainda no primeiro semestre deste ano, os moradores de Belo Horizonte e Porto Alegre também vão ter os canais com a tecnologia digital. As transmissões acontecem no sinal digital, que garante melhor qualidade de som e imagem. A empresa Brasil de Comunicação é quem opera o formato multiprogramação, pois todas as emissoras ocupam a mesma faixa. Para sintonizar, basta ter antena compatível com esse tipo de sinal. Quem está no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal vai ganhar o equipamento. Vários milhões de pessoas no Cadastro Único da União e da Bolsa Família vão poder ter acesso através dessa caixinha, que tem lá o Ginga, que é um software desenvolvido aqui no Brasil. A TV Brasil, emissora pública, ocupa o canal 3.1. As emissoras do Poder Executivo aparecem na sequência. A NBR funciona no canal 3.2, TV Escola no 3.3 e Canal Saúde 3.4. A população tem o direito a boa informação. E os profissionais do conjunto dos veículos públicos brasileiros, eles sonham, eles constroem comunicação como a sua casa, como a sua vida, com muito sonho, com muita esperança. E o resultado desse trabalho dos nossos comunicadores, dos nossos profissionais, a população tem que ter o direito de escolher esse trabalho, essa linguagem, esse jeito de fazer. A TV Escola é ligada ao Ministério da Educação e o Canal Saúde à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Os responsáveis pelos canais acreditam que educação e informação são o melhor remédio. Representa esse salto para levar uma educação de qualidade ou levar condições para a melhoria da qualidade da educação para todo o nosso país. A melhor vacina que nós temos é a informação e é com isso que nós trabalhamos. A ideia é implantar os canais do Poder Executivo em todos os municípios com população acima de 100 mil habitantes até 2019. O que dá mais de 380 cidades e uma cobertura de mais de 120 milhões de pessoas. A transmissão, por sinal analógico, em todo o país deve ser encerrada até 2018. Na semana do Dia Internacional da Mulher, a TV NBR preparou uma edição especial do programa NBR Entrevista. Nesta segunda-feira, a convidada será Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres no Brasil. Na pauta, a mulher e o mercado de trabalho. Nadine fala sobre a desigualdade de gênero. Acompanhe agora um trecho da entrevista onde ela explica por que existe a desigualdade nos salários de homens e mulheres. Por que isso acontece? Bom, temos várias razões. A primeira é uma razão cultural. É uma questão de que a sociedade e as empresas falam que as mulheres não precisam tanto. Tem outra parte cultural que tem que ver com as próprias mulheres fazendo negociações, onde às vezes o tema do salário é deixado de lado porque não somos muito dos méritos. E depois tem uma questão real que tem que ver com as mulheres que não têm, mas saem do mercado de trabalho por um tempo, a causa da maternidade, etc. E quando voltam, voltam-se uma compensação desta questão, que é uma questão social, a parte da reprodução, do cuidado, mas que está posta no colo das mulheres. A entrevista completa você assiste logo mais às 5h10 da tarde. Não perca, o bate-papo está super interessante. O programa NBR Entrevista é exibido de segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário. O programa especial da Semana da Mulher de amanhã será com Esther Vilela, coordenadora geral de saúde das mulheres do Ministério da Saúde. A entrevista vai ser sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.